Olá, Música Educadores! Olha que legal, estamos de volta com o blog Música Educando, eu e o Marcelo Serralva. A gente ficou um pouquinho parado há alguns meses por conta de compromissos profissionais, mas agora estamos voltando firmes e fortes e cheios de novidades que em breve, ao longo da semana, eu vou postando aqui e compartilhando com vocês. Hoje eu preparei um assunto até para testar aqui, estamos com duas câmeras, olha, depois eu vou fazer um vídeo explicando que são duas câmeras iguais, com uma qualidade bacana, super fácil de usar, depois eu vou mostrar um pouquinho em um vídeo, o making of disso, para quem quiser utilizar essa estrutura também. Bom, eu vou falar hoje sobre instrumentos musicalizadores, muita gente me pergunta, e vou aproveitar para falar sobre um instrumento que quem acompanha meu trabalho sabe que eu uso muito, que é o ukulele, 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 ukelele, eu falo ukulele, um instrumento havaiano, por incrível que pareça, esse aqui é um ukulele, um ukulele barítono. Então eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar um pouquinho como é o ukulele, qual o som dele e quais as diferenças de tamanho, né, entre os tipos de ukulele, ok? Vamos lá? Música Beleza, como eu falei, esse aqui é o ukulele barítono, Vamos começar do menorzinho que eu tenho aqui em mãos, deixa eu colocar aqui, então, esse aqui é o ukulele mais tradicional, que é o soprano, não é o menor, também existe o sopranino, mas esse aqui é o tradicional, normalmente ele tem 12 trastes, é um braço menorzinho assim, ele é bem menorzinho, e a sonoridade dele é a característica do ukulele mesmo, né, é bem agudo, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, é um pouquinho mais difícil de achar, que esse aqui já é amplificado, mas normalmente a maioria dos ukuleles são acústicos, o ukulele é um instrumento, como eu disse, havaiano, primo do cavaquinho mesmo, ele é parecido porque os dois se originaram de um instrumento em comum, que é o braguinha, que é um instrumento português, só que cada um acabou virando um instrumento com características diferentes, o ukulele usa uma madeira um pouquinho bem mais leve do que a do cavaquinho, as cordas são de nylon, afinação, ele tem uma afinação diferente, chama afinação aberta, se você bater as quatro cordas, gera um acorde de dó com sexta, e esse tipo de afinação possibilita acordes com uma armadura simples, uma montagem simples, diferente do cavaquinho, que normalmente os acordes são mais aranha, como a gente costuma dizer, para comparar aqui, eu tenho um cavaquinho, a diferença do soprano para um cavaquinho normal, está vendo de tamanho, o cavaquinho é mais parecido com o ukulele concerto, que é um tamanho que eu não vou poder mostrar aqui, que eu não possuo ainda, então nós temos o menorzinho, teremos o concerto, que é do tamanho do cavaquinho, e depois o tenor, que é o meu preferido, ele é bem maior, é um pouco maior do que o cavaquinho, está vendo? Mas no resto, a afinação tradicional, o som dele é um pouquinho mais grave, ele é mais confortável, eu prefiro o ukulele tenor, por conta do tamanho mesmo do braço, da mão, ele é mais confortável de tocar, mais fácil de acomodar, de montar os acordes, do que o soprano, sinceramente eu não uso tanto o soprano assim, e o último que eu tenho aqui, é aquele com quem eu abri o vídeo, que é o barítono, o barítono é o tamanho de um violão infantil, além dele ter mais trastes, tamanho também, a diferença é que o barítono, ele já não usa a afinação tradicional do ukulele, ele é um, na verdade, ele usa uma afinação de violão, então ele é um violão de quatro cordas, você vai tocar os acordes do violão, a única diferença é que ele não vai ter os bordões, uma curiosidade é que os acordes de violão e ukulele estão em quarta, né, então, se eu estiver em um acorde de ré, por exemplo, se eu contar quatro para cima, ré, mi, fá, sol, então, na verdade, isso aqui vira um sol no ukulele, se eu fizer um sol, aqui, como eu não tenho o bordão, só vai ser essa nota, um sol aberto aqui, sol, lá, si, dó, ele vai ser um dó no ukulele, e por aí vai, então, para você memorizar os acordes do ukulele, de repente é um bom macete, então é isso, eu queria muito falar do ukulele porque muitas pessoas me perguntam as diferenças, como é, sinceramente é um instrumento super gostoso de tocar, muito macio, está na moda agora, muita gente usa, e é fácil de carregar, é um instrumento mais fácil de se iniciar na música do que, de repente, o violão, o piano, a flauta, que são os instrumentos tradicionais que a gente tem de iniciação musical, os instrumentos musicalizadores, vale a pena, recomendo, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre instrumentos musicalizadores, para a gente sair um pouquinho daquela trinca, violão, teclado, piano, ou flauta, a trinca normal que a gente costuma trabalhar é violão, teclado e flauta, tradicionalmente, para iniciar as crianças na música, e eu acho que está na hora da gente começar a pensar outros instrumentos que são bem interessantes, de repente mais baratos, mais fáceis de tocar, mais divertidos, e aí vai uma dica, de repente você que não conseguiu tocar violão, de repente você não encontrou o seu instrumento ainda, né? Eu, por exemplo, não me adaptei nunca à flauta doce, então, de repente, dê uma segunda chance a um instrumento, procure um outro instrumento, como o ukulele, e veja se você não vai conseguir se adaptar melhor. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, isso ajuda muito na nossa divulgação, tá? O canal do Música Educando no YouTube, ok? A gente volta em breve com mais um vídeo sobre educação musical. Um abraço, até mais! Um abraço, até mais!